A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me vi mais sujo que eu possa aguentar Por que ainda quer me ouvir? Você abraça e me diz que eu sou livre Por que você não desiste de mim? Não desiste de mim Eu fui pra longe sim Mas não quero mais Me vi mais sujo que eu possa aguentar Eu posso aguentar Jesus Jesus E oro sobre todo o nome Mestre Senhor Jesus Eu fui pra longe sim Mas não quero mais Me vi mais sujo que eu possa aguentar Cadu CIDADE NO BRASIL 害